HOK, se inscreva no meu canal para pegar as últimas notícias para não perder nada. Aqui é o canal Okkent, seu especialista em ensinar sobre Honor of Kings. Honor of Kings tem um visual novo, e desta vez, o visual novo é muito barato. Adivinhem qual herói é o visual novo? Ruf, é o visual de abate instantâneo defensor do ferro velho do Dianvei. A história por trás desse visual é que Dianvei estava em uma missão de resgate, sacrificando-se para garantir a segurança de todos, enfrentando sozinho centenas de inimigos. Infelizmente, ele foi capturado e seus inimigos tentaram controlar sua mente usando um capacete experimental, transformando ele em uma máquina de destruição. Felizmente, Dianvei conseguiu manter sua sanidade e resistir ao desejo de destruir. Quanto à aparência do visual? Sua armadura é derivada de um caminhão abandonado, com faróis e para-choques formando a amadura do peito e pneus de correntes de bicicleta formando a amadura dos ombros. Ele segura um grande machado de jato com um brilho metálico, lembrando um pouco dos Transformers. As habilidades desse visual novo de Dianvei são praticamente as mesmas do visual original, apenas as cores dos efeitos especiais mudam de vermelho para amarelo, mas o impacto ainda é o mesmo. Além disso, há um aumento de 120 pontos de vida. Essa temática de mesh é realmente linda. Então os jogadores que gostam desse estilo não devem hesitar em adquirir ele. Agora vamos dar uma olhada em como esse visual se sai em combate. Dianvei é um herói bastante poderoso e versátil, podendo ser jogado tanto na rota superior quanto na selva. Ele possui um grande poder explosivo e alto dano, além de ser bastante resistente, o que o torna capaz de dizimar seus inimigos no campo de batalha. No entanto, Dianvei tem duas grandes fraquezas, ele tem pernas curtas, tipo um Korgi, e sua velocidade de movimento é lenta. O que o torna difícil tanto para perseguir inimigos quanto para escapar. Além disso, ele falta de controle, o que limita sua capacidade de prender os inimigos. Portanto, para superar essas fraquezas, recomendo as seguintes arcanas e equipamentos. Não se esqueçam de salvar isso. E com certeza, também tem uma dica para compensar esse defeito, que é esperar os inimigos. Basicamente, ninguém pode escapar do machado de Dianvei se conseguir encontrar os inimigos. Dentro de Dianvei tem o poder dos demônios, depois de ele ser fornecido ainda seria mais alto o seu dano. No entanto, quando esse poder demoníaco é despertado, Dianvei perde a razão e começa a atacar qualquer pessoa que encontrar. Seu mentor também morreu pelas mãos descontroladas de Dianvei. Depois de recuperar a consciência, ele se sente culpado e, para permitir que os descendentes de seu mentor sobrevivam, escolheu selar seu próprio corpo com uma armadura, servindo aos inimigos como forma de punição. Ele é um homem duro. Tchau, tchau.